Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Namorado de Marco, Pigossi o acompanha em gravação de série em Ilha do Pará. Celebridades o cineasta Marco Calvani, namorado de Marco Pigossi, está acompanhando o ator durante as gravações da série Cidade Invisível, que estará disponível em breve na Netflix. O ator Marco Pigossi está em Belém do Pará, para dar continuidade às gravações da segunda temporada de Cidade Invisível, série que estará disponível em breve na Netflix. Mas o eterno Zeca não está sozinho na capital paraense. Seu namorado, o cineasta italiano Marco Calvani, está o acompanhando durante sua estadia na região norte do Brasil. Os dois aparentemente são discretos. Não tem fotos do casal juntos na região paraense. Em contrapartida, o também ator, Calvani fotografou alguns estudantes caminhando nas ruas de Belém, e também registrou uma parte da natureza do Pará, na Ilha do Kumbu. Brasil Verdade, escreveu. Marco Pigossi e seu namorado foram vistos juntos com a atriz Alessandra Negrini, que até pediu algumas dicas de pontos turísticos da região para serem visitados durante suas folgas. A Ilha do Kumbu é um lugar bem conhecido do Pará, e Marco Pigossi apareceu em uma foto que Alessandra Negrini postou em suas redes sociais, onde a atriz faz parte da série. O clique foi feito em uma das pausas das gravações e aparentemente bem animados com a estadia na cidade natal da cantora Joelma. Banho de Rio, Ilha do Kumbu. Nosso dia de folga no paraíso, comentou a atriz Marco Calvani e Marco Pigossi em Praia Americana. Foto. Reprodução, Instagram. Mesmo Marco Pigossi e Calvani sendo discretos em relação ao namoro, o ex-globo, e o cineasta, de vez em quando, trocam mensagens de carinho através de suas redes sociais. Em uma foto recente do italiano, o ator comentou, belo mil. Em novembro de 2021, Marco Pigossi assumiu seu homossexual, após anunciar que estava em um relacionamento com o Calvani. Ao revelar, ele não deixou ninguém surpreso na ocasião. O ator compartilhou uma foto de mãos dadas com o italiano que postou em seu feed do Instagram. Na legenda da foto em que aparecem em uma praia dos Estados Unidos, ele brincou, chocando um total de zero pessoas. Assumindo-se, certamente não deixou seus fãs, rosa chiclete, como pensou que seria. Foto destaque, Marco Pigossi e Marco Calvani. Reprodução, Instagram, Netflix sofre queda de 35% de suas ações, após divulgação de resultados trimestrais, deixe um comentário.